Laiá 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 Que nos embala de um jeito, na sequência do tom É de primeira que eu danço, que eu canto e carrega a bandeira É de primeira que a gente sacode e levanta a poeira É de primeira o som, o nosso samba é do bom É de primeira É de primeira o som, o que eu canto é de coração É de primeira, vem geral comigo na palma da mão É de primeira o som, o nosso samba é do bom É de primeira É de primeira É de primeira É de primeira